Beleza, estamos aqui mais uma vez falando de Pokémon Master e X, esse cara chegou, porque eu deixei por último, porque é o que eu mais gosto, tá? Falar dos Pokémons utilitários, utilitários, realmente, dessa imagem maneira, vou até salvar aqui, salvar em vídeo, fazer o download dela em vídeo aqui, fecha. Que estamos aqui na Game Press, que é praticamente unidades, que são focadas em ajudar o time, promovendo buffs, promovendo, fortalecer mais o coisa, tanto em buffs como debuffs também, pode acontecer também. E são unidades focadas no suporte, entendeu? Às vezes eu fazia quatro vídeos para o que fazia, strike físico, strike especial, techs e suporte agora. Reduziram, melhoraram isso, botaram unidades que realmente, talvez não seja, vai ter aqui exemplos que não é, não tem a mesma rolha, suporte, mas são ótimas para estar aqui. E é isso, é isso, vamos ver a quantidade que espera, vamos lá no final, não vou nem cometer o erro de falar no começo, não tenho a necessidade de separar por tipos, porque aqui a maioria é suporte, então não vai ser usado ou para poder, não vai ser usado para atacar e nem para sofrer dano específico, na verdade é para sofrer dano em geral. Então, tanto que aqui ó, Mina é tech, tá aqui, Bryce é tech, tá aqui, Torto é tech, tá aqui, Serge é tech, tá aqui, Shugle é tech, está aqui. Eles têm algumas funcionalidades, mas não são as melhores coisas. Marley, eu gosto dela pra caraca, mas ela é muito situacional. Ela é a única unidade que, ela era, né, a única unidade que curava todos os status do time e deixava eles imunes por um tempo. Tanto que muita gente não usava tatuias, tanto que o Chernes veio, ele cura todo mundo, pode curar até mais uma vez, então, é importante. Tem a Kent, você tá aqui, que ela é climática, só que ninguém usa, ninguém faz time com o Raul, tá, muito, muito chato isso. E ela não é... Unidade resistente. Então, tem, eles têm funcionalidades, mas eles não são funcionalidades que são mais usadas dentro do jogo, ou que são... Ou tem boas condições de se manter vivo em combate, a longo prazo, vamos dizer assim. Meio complicado, muito chato. Cara, malo, cara, malo com o cara, nem precisava existir. Vacilação. Realmente, parece que, tipo assim, esses são os menos queridos. Ou desenvolvedores, ou do mundo Pokémon, por isso que eles estão aqui. Complicado demais isso, complicado demais. E aqui já começa... Melhorar um pouco, melhorar um pouco, né? Não achei justo, então, aqui, cara, acho que... É complicado, aqui, ó. Também tem tech, olha lá. Lucy, Grizzly, tech. O Ramos é tech, Janine é tech, e o James é tech. Então, aqui, eles têm a utilidade deles. O Grizzly tem aquela questão de... De debuffar, né? De tirar o buff, no caso. No debuff, ele tira o buff. Tem algumas ocasiões que foram bem usadas. Mas não é... Ele não é muito efetivo pra dano, pra nada. Só pra fazer isso. Lizard, se tivesse um grid, seria perfeita. Ela... Ela buff legal. Ela, a Chaz, dá um buff legal. Drake também dá um buff legal. A Lucy é boa, mas ela não... Tem opções melhores pra dar... Hoje em dia, pra dar o poison do que ela. Mas, no desespero, tem gente que usa ela mesmo. Janine tem a funcionalidade, mas depende da unidade que estiver envenenada. James consegue envenenar todo mundo. Então, foi um bom time com a Janine ali. Mas, não é uma grande unidade, felizmente. É... G6, bem razoável. Bem razoável. Aqui, já melhora um pouquinho. Nem tanto. Tá? Realmente, Misty e Psyduck são bons, só que não são excepcionais. Era aqui, Tangela. Só faz aqui o propósito dela do Stahl. Não causa dano direito. Não faz nada direito. Rachel e Umbrell. Não esperava estar aqui. Esperava estar mais embaixo. Agora, mostra o Mismaguiu que tá errado. O Mismaguiu vai ser mais... Tá mais em cima, tá? Eles não são bons em dano, coisa e tal. Mas, o combo de aumentar defesa, ser healer e causar o flint, cara. São coisas que... São coisas que... Que há a se considerar, entendeu? Não são unidades que você vai usar sempre, mas... Se precisar delas, você... Se você quiser combar legal, comba legal, filho. Faz um bom trabalho, tá? Não acho justo. Merecer estar no mesmo nível da escala. Ou, se não, pelo menos um abaixo. Então... Cara... O Player Pikachu... Ele não causa muito dano. Só se ele estiver fraco. É muito complicado, cara. Mas aqui, vamos dizer que... Eu sei que ele tá melhorzinho, tá? Tá melhorando. Tem algumas unidades que... O Iona realmente é uma unidade boa. Já ganhou o seu valor recentemente aí. Quando eu precisei... De um Bustzinho mais... Pra ajudar a Mei. Com a chuva. Entendeu? Pra fazer a chuva durar mais tempo. Ela tem essa importância. Pélio Pé. O Blender já foi muito mais usado. Mas... Hoje não tanto. Mas... Prefiro usar ele do que a... Outras unidades que existem. Pra causa do sol. Talvez no futuro eu faça um... Eu atualize, né? A minha... A minha... Minha T-List. Geral. Aí eu vou ver isso aí. Tá. A Rosa tá ali. Já foi o melhor tanque do jogo. Érica tá ali. Já fez seu trabalho bastante. Tem agora que a gente faz melhor. Tá aqui. Aqui já melhora um pouquinho. Tá, realmente a Evelyn tem. Por isso que eu não quis pegar ninguém ainda. Porque... Não são unidades que realmente vão fazer diferença. Essa... Sendo um barra cinco. A gente faz a diferença entre ele sendo... Dois ou talvez três barra cinco. Com grid completo. Com grid completo. E tal. E mesmo assim, ó. Tá na T-List tão baixa aqui. Jasmine. Ela realmente é situacional. Ela só serve pra ser tanque físico. Ela é terrível. Com tanque especial. Então, se o cara der um ataque especial. Pode matar ela facilmente. Queimante também. Causa aquela coisa. Só que não... Não causa muito dano. Não causa muito efeito. Viola realmente. É perfeita no time stall. Pra causar o... O trap. Mas precisa de alguém pra acompanhar ela. Pra causar o poison. Que é importante no time stall. A Cerola... Se fosse suporte. Tivesse mais defesa. Estaria melhor. Estaria melhor. Por isso que eu falo, tá. A Cerola tá acima dela. Provavelmente. A escala tá muito acima dela, né. Só que praticamente, cara. A mesma Gil aqui do Morte. Na minha opinião. Ela tem o... O flit da Cerola. Que tá aqui. E a cura. E os buffs, né. Interessante. Da escala. Então, muito injusto. Tentar lá embaixo. Na minha opinião. Na minha opinião. Ela tá atrás. No primeiro acima da Cerola. Porque ela... Ele faz mais... Mais coisa que a Cerola. Ele faz uma coisa que a Cerola faz. E muito mais. Só não causa o clima. A Sandstone. Mas ele aguenta melhor do que ela. E cura tão bem contra a escala. Então, não entendi nada. Olha lá. Até o play que eu tô atingindo. Que tá aqui na frente dele. O Purs. Cara. Isso aqui é muito difícil de usar ele, cara. E tá na frente. É absurdo demais. Cucu interessante. Porque com o time de tempestade de areia e coisa e tal. Ele é muito útil mesmo. Logo que sendo Barber Press. Melhorado bastante aí. Conforme passou o tempo aí. Mas não tem grid. Podia estar melhor. Mas é que é injusto tá aqui. Não tem grid. Podia... O Mott tem grid. Era pra estar aqui, pelo menos. Eu acho que o Mott era pra estar pelo menos aqui. No T3. Não no T5. Isso aqui é injusto. Sobe o Mott. Isso me imagina. Horrível. 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 Rosa da Libi tá aqui no T3. Ele não tá. Depende do jogador mesmo, cara. Algumas coisas, cara. A Lana aqui. Não vou aprender a usar ela melhor. É a Lio Primaria. Realmente. Ainda bem que eu não tô tão... Tava chateado que eu não tava conseguindo usar eles com frequência. Mas aí, dá pra ver que eu não sou tudo isso, não. Agora, Kathleen Semblai. Realmente fui ludibriado. Esperava mais. Mas é uma boa unidade. Agora, Sanji Aishu tá aqui no T2. E o Mott me imagina não tá. Não faz sentido nenhum. O Play Cobalion. Não pego. Porque os buff que faz... Eu tenho outras unidades melhores que faz. Na minha opinião. Então... O Bug é praticamente... Um Cucui com o Iconlock. Mais defensivo e melhorado. Olha aqui, ó. Faiobe faz a mesma coisa. Algumas coisas parecidas com... Um Cobalho. Pra que eu vou precisar um Cobalho? Se eu tenho Faiobe no máximo. E X. Já tá... Então... Agora, Hopes, Amazenta e Reds. Tá muito bem aqui. Não tem... Não tem gana pra ir pra Top 1. Mas tá muito bem aqui. Junto com o Scala. São... Esses 5 tanques aí são com mais uso. O IVE... Não sei se tá muito bem aqui não. Podia até baixar. Coisa. Não é tudo isso não, tá? Agora Top 1. A Falconiswellow. E as minisséries... Realmente é... Pra mim é tentador. Tá? Ela tem uma coisa... Ela tem uma coisa realmente especial. Mas eu vou ver, hein? Talvez eu faça o que nem... Quer dizer? Eu vou ver o que vem, mas que vem. Se não tiver nem interessado, eu desisto. Ou não. Na verdade, eu vou nem... Celestino eu vou não. Vou não. Deixa pra lá. Esquece Celestino. É que nem o pessoal fala. Bug e Togipi. Não acho tudo isso que o pessoal fala. Pode ser? Pode ser. Mas eu não acho. Eu... Boa, boa. Muito obrigado. De repente, de repente... No IEX, que está... Fique bom. Tem algumas coisas. Mas... Não acho tudo isso. Mas é a minha opinião. Lira também. Não sei se pode estar aqui. É muito difícil de ser usada. Não acostumei. Que o Alvin... É... Acho que no 3-5, sim. Porque no 2-5, agora que eu peguei ele... Já dá vontade de usar mais ele. Porque o fator de cura dele está melhor. De tal. Aí, o IEX, não é tudo isso. Agora, o IEX, esquadril... Estou doido pra pegar ele, cara. Espero que ele venha em breve. Espero que eu tenha gente pra pegar ele. Que ele me faz falta. Que ele me faz falta de piscina de areia. Porque eu só tenho acerola... Para ter piscina de areia. Ah, você não tem um cabuto, não? Não shine. Nem fortifiquei ele para poder... Não me arrepender. Apesar que eu tenho vontade de fazer isso. Mas ele não é defensor. Então... Ainda se precisaria de unidade para defender. Então, é complicado demais. Se eu tiver que usar... Um dia, eu precisar usar a Olivia... E assim tinha o Gachomp. No mesmo... Champion Stadium, eu uso o N. E se não tiver usado o N, eu uso o N. Se eu tiver que usar o N... Aí, eu... Eu dou um jeitinho. Faz um jeitinho, mas... Preciso do Ingle para não me preocupar com isso. Às vezes, nem me preocupava com isso, não. Mas... É interessante. Né? Sabrina tem o Reflex. Interessante. Então, cara... São as melhores unidades do jogo. Na verdade, com elas. Você faz... É com elas que você faz o jogo. Porque você precisa... De ter boas unidades que dão... Essa utilidade de ser suporte. De ser tanque e coisa e tal. Para você conseguir usar a sua estratégia. Então, valorize. Realmente, todas elas que estão aqui. Vale a pena você investir. O Ingle. Espero que ele volte sozinho. Cara, acho que não vai voltar sozinho. Mas espero que ele volte sozinho. Se ele voltar sozinho, vai ser bom. Se não... Não sei, cara. Eu estou vivendo de run. Estou vivendo na espera de milagre. Porque eu não dei valor para essa unidade. Na verdade, eu estava juntando para o aniversário. Não me arrependo. Não me arrependo mesmo. Eu tive muita sorte no aniversário. Mas eu poderia não ter tido sorte no aniversário. Então, tive que pegar tudo. Me senti um... Me senti um... Um menininho rico. Mas pelo menos um mês. Um mês eu fui rico. E foi o aniversário. Porque eu juntei mais de... 100 mil gemas. Não me arrependo. Disso eu não me arrependo. Agora... Que eu posso aproveitar a oportunidade de pegar essa unidade quando vier no futuro? Posso. Agora eu sei que vale a pena. Entendeu? Posso abrir mão de outras, talvez. Então, aquela coisa. É só esperar. Vamos desesperar. Beleza? Muito obrigado por esses vídeos até aqui. Nos vemos na próxima. Mexi bem vai ter? Mexi bem vai ter outro tipo de vídeo. Talvez eu faça aqui em dois, dois meses. Três, três meses. Não sei. Eu estou fazendo esse tipo de vídeo. Porque eu decidi fazer minha tier list das unidades. Em dois, dois meses. Então, a unidade de novembro veio. E só vou fazer tier list em dezembro. Quando sair a datamine. Porque eu vou juntar as unidades de novembro. Que foram quatro só. Com as unidades de dezembro. Que eu não sei quanto vai ser. Mas acredito que no mínimo vai ser quatro. No mínimo são quatro. Tenho certeza. Porque todo mês é assim. No mínimo é quatro. Dificilmente eu vi um mês com menos de quatro. Então, aí vai ter oito unidades. Aí eu vou fazer uma tier list decente. Embora, porque isso aqui não é minha opinião. Minha opinião, você viu que mudaria bastante coisa em todos os vídeos. Todos os vídeos eu tenho uns pontos que eu vou considerar. Porque é a minha opinião. O meu uso. Não é o caso deles. Beleza? Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Um forte abraço. A todos. Valeu. Eu tenho que editar esses vídeos, cara. Eu tenho que editar. Para poder botar a tela final, né? Que é maneiro. Vou ver o que eu vou fazer.